é uma PT com dois players eu e você dá para entrar no evento velho dois players entra no evento vamos ver vamos ver entra aí vamos ver dá para entrar aí você vê aí esse dá para entrar peguei um treco aqui uma corda não sei o que que é isso e aí pega song dance aqui pega aí cai só para entrar dois mano e o louco mano olha olha a sua galinha velho tá massa essa galinha hein a puta não dá para usar o torrante cara o mano não tem nem esquina barra para jogar velho e não dá para usar o torrante aqui velho tem que jogar a mão velho é pega a corda no NPC você que é melee puxa os mole não mata e nem puxa os muta até não é para matar e por que não é para matar não entendi e a só mata os mole tá entendi mas por que que eu não posso matar o muta Ted e ai ele me petrifica você tá jogando na mão aí também o cara não dá para usar o torrante aqui velho é muito é estranho porque e é tipo não há muito tempo no jogo sem autorante cara não tem que aprender a jogar tem que botar as aqui no barras aqui no barras aqui ó ó e aí E aí a prega hora que eu não tô lá no chat agora hein peraí e o que que ganha aqui velho ó tem um tem uns itenzinho que cai no chão aqui velho abençoe o Cristo peguei cara nem tava vendo os índices caindo mano nossa e faz tanto tempo que eu não jogo pegando o item cara que eu desaprendi deixa eu ver o chat um pouco aí cara verdade o gosto foi bom mesmo Vitor parou quanto tempo ele fala Litz sem pai mano e aí cara muito tempo né isso aqui é dele ou over isso aqui é dele todos os dias e ganha um bucho no final que ajuda no up Opa tava sabendo manhã é só eu não tinha visto esse evento E aí e aquele espantalho ali faz o que aquele espantalho Ah é para sair né e pode fazer com alt né pode ser mesmo né cara e é fácil né achei que os mob ia ser difícil o que eu dropei cara eu dropei um adem sou Cristo um negócio aqui que eu não sei o que é um berserker mas é que é isso que eu vou dar para usar agora pronto E aí 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 o nome o nick dos bombe fica lá em obra bom enchantia e aí e aí e os nomes dos personagens fica o tão cara dos mob velho é ruim de clicar velho Nossa E aí e aí mano eu eu hein Tê na barra essas coisas o e want them eu no Sam vai assim mesmo E aí Amanhã eu faço a barrinha melhor Com a corda Ah, você pode puxar com a corda Entendi, mano Entendi, velho Peraí, deixa eu tirar essa porra aqui Entendi, mano Puxar com a corda Maneiro Parece a skillzinha do Do Death Knight, velho Maneiro Né? Pô, mas é muito rápido, cara Só 10 minutos Puxar com a corda Puxar com a corda Puxar com a corda Puxar com a corda E essa dourada, cara? Tem alguma chance melhor de drop? Essa dourada? Mole. Mole, né? Mole é... Marmota, né? Não, topeira. Caralho, mano, o que você fez ali, cara? Você chamou um monte de bicho ali. Você pegou a minha song? Pegou, né? Pegou a minha songs aí, ó. Muda muito o teu char com as minhas songs? Acho que eu nunca bufei ninguém assim e perguntei, tá? Faz tempo tempo que eu não jogo assim. Assim, sobe muita def e criticar. É difícil pegar os books, né? O que eu mais sofri foi pegar os books. Puts, nossa. Na real, cara, a minha song, ela tem skill de bater até de longe, né? Até que nem precisa puxar tanto, tá ligado? Mas é legal a skill. Vem cá, mano. Vem cá. Morre, morre, morre. Puts, eu chamei a... Não, não chamei, não. Pera aí. Achei que eu tinha chamado a... Pô, você tem uma skill Aoe maneira aí, hein, cara? Só o meu char que não tem skill Aoe, cara. Puts, a merda. Pô, terminei alguma quest, velho. Ah, defeat Mowles. Ah, ganhei umas paradinhas. É que a gente já vai ver, velho. Acabou. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Minha galinha tá dando agro. É mesmo, cara? Eu achei que era skill sua, cara. Galinha bugada essa galinha. A minha galinha tá naquele estágio antes, sabe? Não ficou nada no chão, não, cara? Dá uma olhada aí. Tem uns itens aí, eu acho. Ali, tem um itens ali, não tem? Ah, não, tem não. Acabou? Só isso? Receive trickers rope. Não sei que é, beleza. Go outside. Vamos girar e pegar o buff, tá? Onde pega o buff no NPC? Gratitude buff. Tá, vamos ver. Olha só, mano. Puta. Muita coisa. PV da mesma, 3%. Buffsão, hein? Maneiro. A gente pegou duas lanterninhas, besteirinha e tal. Pegou Sairas Gold Gun. O que é isso aqui? Tricker. Ah, isso aqui é pra pegar o buff, hein? Tá? Valeu, mano. É nóis, Overcruid. É nóis. Transformation Scroll também, maneiro. Vamos pegar uma aqui. Aí, também da mãe da buff. Pô, vou fazer esse evento todo dia, cara. E a gente pegou um Adam Soul Crystal também. Esse Adam Soul Crystal dá pra vender, cara.